e fala galera WP dicas tá na área com mais um vídeo para vocês hoje vou estar ensinando vocês aí como fazer as suas cartinhas Pokémon beleza esse vídeo aqui galera vou tá mostrando para vocês aí o passo a passo para você tá fazendo suas cartinhas aí que você não tem para para você completar a sua coleção para você também tá fazendo prox aí para tá completando o seu deck beleza essas cartas aqui são todas criadas no computador fiz o processo delas e vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo lembrando não estou ensinando você fazer essas cartas para vender porque isso é pirataria os materiais necessários galera para fazer as cartas são o seguinte você vai precisar de sleeve não precisa ser esse colorido eu comprei esse aqui no Mercado Livre ele é de plástico é muito bom para embaralhar também não é ruim vou deixar a descrição para vocês aí cola bastão é a única cola aí que eu recomendo vocês usar tá galera que ela cola e você consegue fazer uma colagem bem rápida seca bem rápido não conselho você usar outra cola tesoura não precisa ser este tamanho e você vai precisar de cartas Pokémon mas WP eu não tenho cartas Pokémon não tem problema cara vai na sua papelaria compra lá um papel cartão de qualquer cor eu recomendo preto de qualquer cor você pode estar usando não tem problema beleza então já chega tá deixando lá que compartilha se inscrevam e vou estar deixando na DNA no e-card aí para vocês como fazer cartas também de Yu-Gi-Oh bora para o vídeo bom então vamos lá galera o site que você vai estar baixando as cartas aí com a imagem bem bonita bem nítida é Casa do Carvalho você escreve aí Casa do Carvalho dá o enter é o primeiro site que que vai aparecer aparecer o site ali Casa do Carvalho vamos ter aqui todas coleções olha só todas coleções aqui ó a gente vai nessa opção aqui de Pokémon TCG temos aqui as últimas coleções aí lançada de Espada Escudo vou clicar em uma aqui para vocês ter a noção como que funciona mais ou menos a Espada Escudo 7 céus em evolução é a última aí até até o momento lançada até o momento deste vídeo vai ter a Espada Escudo 8 logo logo aí aqui temos as cartas galera de toda a coleção Espada Escudo 7 todas mesmo como vocês podem ver não vou até o final lá vou clicar aqui em uma carta para vocês verem como é que é mais fácil para baixar por aqui ó vou clicar duas vezes cliquei apareceu a imagem lembrando que a imagem galera você tem que deixar desse jeito aqui bem aberta para você conseguir baixar ela em qualidade maior vocês vêm aqui na pasta download né para não ter erro vem aqui salvar estamos salvando ela baixou ali já tem um outro método aqui galera que para mim ainda é mais fácil vocês vêm aqui ó Pokémon TCG tem essa opção aqui ó pasta do Mega vou lá na pasta do Mega vai abrir o link do Mega e pelo Mega você consegue baixar as cartas aí muito mais fácil pelas coleções lá você no aqui no caso do Carvalho você vai conseguir baixar a imagem que você quer a imagem aí que você tá procurando você vai conseguir achar só você vir pela coleção porém aqui no Mega você consegue baixar a pasta inteira fazer download você consegue baixar a pasta inteira temos aqui ó Sol e Lua temos aqui série XY e temos aqui espada e escudo eu vou baixar aqui algumas cartas das celebrações vou baixar o Charizard o Blastoise e o Venossauro temos aqui ó os três que que você vai vir fazer ó vem nessas três bolinhas fazer download tô fazendo download já já tá baixando ó como vocês podem ver aqui embaixo baixei o Blastoise fazer download do Charizard e agora aqui o Venossauro fazer download também não tem outra carta aqui que eu curto desse estilo aqui que que eu vou fazer vou lá em outra coleção de espada escudo deixa eu só baixar aqui ó tem outras cartas aqui eu vou lá no Voltagem Vivida que é a número quatro que é a coleção tem umas cartas bem bonita ó Voltagem Vivida e vou na algumas cartas aqui que eu quero a principal é o Charizard né ó aqui você pode estar clicando duas vezes galera para você tá vendo também a imagem às vezes ali não dá para ver é esse Charizard aqui que eu quero se você quer que é baixar a imagem desse jeito aqui só vocês virem aqui ó lá no seu canto esquerdo da tela fazer download tá baixando já já baixou a internet aqui não é muito boa mas já foi outra carta aqui ó temos o Pikachu você quer baixar o Pikachu também ó clica duas vezes você quer pular quer o Vimex também pode estar baixando aqui como eu já conheço algumas cartas eu não preciso tá olhando né tá clicando mas se você não conhece não tem problema a carta que eu vou baixar aqui agora a carta do leão a carta e bem bonita é um pouco é um treinador do Pokémon do Charizard e a gente vai estar procurando ela aqui deixa eu ver aqui o leão aquele aqui ó essa carta é bem bonita ó ela é da hora curto muito ó leão ele procura aqui ó três três bolinhas fazer download cliquemos em fazer download temos temos algumas cartas a mais deixa eu vim aqui no espada escudo um que a gente pode estar baixando aqui os iniciais lado do anime né ó temos o Grooke fazer download cadê o Sobol temos o Scarbunny né para quem aí acompanha o anime fazer download e o Sobol cadê essa Subway não sei não não sei muito bem pronunciar o nome dele fiz o download tá baixando que que a gente vai fazer vamos abrir a pasta de download deixa eu atualizar aqui download temos oito itens temos aqui oito itens não tem problema ali eu ensino para vocês que que vocês vão fazer agora 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 deu nove cartas terminou de baixar galera vocês vão vir aqui vai lá no hoje vocês vão vir lá no iniciar né vem aqui ó o Word clicou no hoje vai abrir aí o meu é o hoje do Windows 10 que que a gente vai fazer a gente vai fazer um novo arquivo novo botar aqui documento em branco abriu essa tela aqui ó abriu no momento que abriu essa tela aqui que que vocês vão fazer vai vir layout vai vir aqui imagens e tem essa opção aqui estreita botou estreita até o tamanho da folha aqui já diminuiu um pouquinho vocês vão vir aqui ó vai botar ela aqui pelo menos em menos oito botei menos oito aqui vocês pode subir ou descer ó essa aqui não desce mais não tem problema agora aqui lá embaixo na sua tela galera vocês vão vir aqui ó menos diminuir bem deixa eu só deixou no carro 50 50 tá bom vem aqui você vai pegar todas essas cartas que estão aqui e vai colocar lá no hoje eu prefiro fazer assim você pode botar também uma por uma né deixa eu copiar aqui ó copiar ou você pode selecionar e fazer assim ó selecionei puxei para cá veio tudo no momento que veio para cá galera que que vocês vão fazer tá vendo que eu cliquei aqui dentro da carta ó voltei vou clicar dentro da carta dei dois cliques vai vir nessa opção aqui de formato de imagem ó como vocês podem ver esse formato de imagem aqui não aparece você tem que dar dois cliques vai vir aqui ó lá no na altura né aqui é altura você vai botar o oito vírgula oito botou 8,8 você volta para o papel onde está a carta e ele vai ficar no tamanho oficial se você quer fazer duas cartas aqui do blastois você copia e vem aqui em colar eu vim aqui ó deixa eu copiar de novo copiei e você vai dar um contra contra ver para colar deixa eu vim aqui ó contra ver não só meu teclado tá meio bugado aqui mas você manja aí no teclado é melhor ó você vai dar um contra c para copiar e o contra ver para colar não tem segredo vamos lá vou apagar aqui eu vou dar um delete no blastois vou vir aqui e fazer a copa agora do xarizade clico duas vezes nele vou lá no 8,8 ficou no tamanho lá já como vocês podem ver já tá no tamanho padrão vou fazer a mesma coisa agora com o venossauro 8,8 ó já ficou lá no tamanho também do venossauro aqui o xarizade aplica duas vezes para ficar em formato de imagem 8,8 deixa eu vim aqui 8,8 já ficou lembrando que você tem que clicar aonde vai estar sua a sua carta a sua imagem ó o leão tá aqui fiz o processo aqui ó você tem que clicar aqui dentro para ele ficar no tamanho padrão esse linfium aqui galera vai ser o único a única carta aqui que eu vou fazer que eu vou precisar os outros eu não vou precisar beleza é só para mostrar a simulação para vocês aí ó o grupo em 8,8 escarbanem 8,8 cliquei lá dentro e temos aqui o sobo para finalizar aí ó 8,8 deu algum erro aqui espera aí deixa eu voltar aqui prontinho finalizou a imagem vai ficar desse jeito aí como vocês podem tá vendo vamos supor que você quer fazer um um deck desse xarizade com leão eu gosto fazer assim ó você bota lá em cima dá um ctrl c e ctrl v ó fiz três cópia do leão deixa eu mostrar aqui ó vamos supor que eu quero fazer você imprimir duas folhas várias cópia ó puxei o xarizade ali ó não precisa puxar o xarizade você pode deixar onde ele tá ó fiz três cópia dele vou dar um ctrl z para cancelar porém vou só mostrar para vocês aí essa essa folha aí aqui galera o segredo antes da gente tá recortando ó para você ter uma noção aí do da sua folha você bota aqui em 100% é o tamanho aí 99% de uma folha de xamex você pode estar pegando a carta de pokémon e tá medindo que vai dar aí 99% de chance de tá bem rente até porque a tela do computador ela engana um pouquinho as cores aqui galera eu aconselho vocês imprimir em gráfica ou em lugares aonde imprime impressão a laser não é aconselhado você imprimir em casa para para a pintura não ficar muito ruim né porque a tinta de impressora normal não é muito boa aqui o indicado você imprimir impressão a laser terminamos ali vamos aqui em salvar como momento que eu vou salvar como vamos aqui ó este pc a gente vem aqui ó este pc cliquei duas vezes e aqui é o segredo da do do vídeo aqui que eu vou ensinar para vocês ó vocês vem aqui em pdf clicou em pdf salvei ali deixa eu botar aqui cartas cartas pokémon deixa eu escrever aqui cartas pokémon nove são nove cartas salvei pronto tá salvo galera lembrando essa essa folha aqui vou sempre minha impressão a laser uma folha só vai custar aí mais ou menos 2,50 então é bem barato não tem um custo muito caro e agora vou mostrar para vocês aí recortando elas e colando então galera a impressão fica desse jeito aqui tá bem brilhosa ela foi feita em papel fotográfico eu prefiro ir em papel cocheira é porque o papel coche ele não fica aquela quando termina de imprimir não fica aquela pegação isso aqui ainda tá um pouquinho mas não tem problema a gramatura 230 você pode usar de 180 tranquilo eu aconselho vocês imprimir isso aqui em gráfica ou em lugar que imprime impressão a laser beleza eu não indico vocês imprimir em casa porque a impressora a tinta não fica com a cor papel 100% viva e até porque também a tinta vai desbotar mais rápido então vamos lá sem mais delonga vamos tá aqui cortando né o nosso o nosso papel a gente já começa aqui ó vou cortar a tesoura vamos lá cortar a tesoura vamos lá cortei aqui também a mesma coisa aqui o aqui cortando esse aqui é o primeiro passo que eu dou terminamos aqui vamos aqui ó no na linha lembrando galera não tô ensinando você só isso aqui para vender beleza só para você tá completando aí a sua coleção ou até mesmo você fazer uma carta que você não conseguiu adquirir em um booster e vamos lá e estamos três aqui e aqui e se livre aqui desses dessas cartas que eu fiz aqui nesse vídeo vai ser o único que talvez eu posso estar jogando aí para tá completando um deck meu terminamos aqui deixa eu tirar essas rebarba que ficar aqui no caminho aí que que a gente vai fazer galera essas rebarba aqui que sobrou daqui do canto a gente vai tá tirando tudo vou só tirar de um aqui para vocês verem a minha tesoura que tá bem afiada com um quadradinho ali ó vocês tiram aqui essa rebarbinha ficou aqui aqui também ó vou fazer com os outros aqui eu já volto beleza e aí aqui galera ó já terminamos fiz a rebarba aqui né algum aqui não ficou muito bom ele quer recortar essas pontinha porque você vai fazer essas pontinha aqui eu indico vocês fazer essas pontinha porque na hora de você tá fazendo aqui o que eu vou tá fazendo tá colocando no sleeve essa pontinha aqui se você deixar ela quadrada ela pode rasgar o seu sleeve beleza então por isso que eu recomendo vocês fazer isso daí então vamos lá é existe quatro metros né galera aqui eu vou estar mostrando para vocês apenas três o quarto método é você tá fazendo lá no computador a carta com o fundo e tá colando eu não fiz esse método não sei se muita gente ia fazer até porque se você fazer desse jeito você tem que fazer muito mais cartas o método aqui que eu usava muito antigamente era esse aqui ó você vai pegar a cola vai pegar aqui o bastão né vai passar aqui ó para quem tem cola bastão aí ó você passa aqui não precisa passar muito passei aqui acho que até demais sempre dá prioridade para passar nas nas beiradas né a gente vai tá colando aqui ó aqui esse método aqui galera é para você que não tem sleeve beleza eu gosto de pegar a tampa do da cola da cola mesmo fazer isso aqui ó fiz isso aqui ó aí tá colando e a única cola que eu recomendo vocês usar para fazer isso é a bastão tá galera não usa aquela cola branca normal não ó aqui já colou colou aqui já colou aí vai ficar essas rebarraba aqui ó neste caso aqui como você colou eu recomendo você fazer isso aqui ó vocês vão tirar essa essa essas beiradinha branca aqui da carta né ó vai tirar aqui eu tirei aqui mais ou menos é minha carta tá pronta eu não uso esse método mais porque demora muito né fazer isso já pensou você fazer um deck aí desse jeito só colando vai demorar muito ou seja o método que eu recomendo tem aqui um pacotinho de sleeve de plástico ele é bom para embaralhar vou deixar na descrição aí para vocês caso queira comprar esse aqui eu comprei mil mas tem também de 500 de 100 unidades ó esse esse pacotinho aqui ó aqui eu terminei a carta dos corbani vou deixar aqui no sleeve ó tranquilo esse aqui é o primeiro método e lembrando também que você pode também substituir essa carta traseira por um papel cartão você pode estar comprando papel cartão tá colando colocando aqui que este é os dois métodos né com papel cartão ou com a carta e agora o método mais simples e o melhor de todos o mais basicão é você pegar uma carta normal fazer isso daqui ó colocar aqui em cima vai pegar o sleeve aqui de novo vou pegar o esliva vou colocar aqui ó coloquei ó como é que tá a carta já vai ficar ali filé vou botar mostrando aqui para vocês mais uma coloquei aqui e a WP não entendi simples ó você pega uma carta lembrando que eu tô pegando aqui as cartas de energia que eu não uso peguei puxei aqui não precisa colar galera porque não vai soltar no sleeve tá o sleeve aqui já é padrão ó vou fazer com os outros aqui já volto então galera as cartas ficaram assim olham só ela lembrando que elas não não podem ser jogadas em torneios oficiais competitivo porque até porque temos as logos aqui né de onde eu tirei ó a Charizard o Grooke o Subble o outro Charizard do celebrações Blastoise Leão uma carta muito bonita Lifon habilidade muito top Venossaur e o Whisker Bunny viram só galera não tem segredo como falei vou deixar para vocês aí na descrição a sacolinha né caso alguém queira comprar ele para embaralhar não é tão ruim e como falei também aquele aquele quadradinho aqui ó se você bota o quadradinho aqui quando você coloca no sleeve é a chance de rasgar é muito grande beleza então gostaram do vídeo deixa o like compartilha se inscrevam que é importante até a próxima tchau e fui